Música Presidente da República, o seu membro governo, ato cuidado, o IDEI da Kniha Halok, no decisão. E a segunda semana, equipa técnica, o seu ministério das públicas, o secretário de Estado, toponímia sobre a escola, o colégio São Miguel Arcanjo, relaciona o projeto alargamento extra-direção Tachetolo, Toro, Tunda, Kumoro, mas bem antes, ato sobo, equipa técnica, lá ato informação, ba fundadora escola. A situação, né, Presidente da República, o seu membro governo, ato cuidado, o IDEI da minha decisão, no Halok, tamba banheira decisão, no Halok, la loss, uma que se foi mais, na dia, ba, mandato o governo da CIA. O governo, o governo, o Reino, o Estado, a União, o governo e o Plano, o Halok, a estrada, aumenta a estrada, o Halok, a negociação, o Halok, o acordo, mas bem, lá avisa, lá até te batida, estudantes irem à escola na Manas, de repente torna, vai, obriga a sair, e ouçam se dá o que transfere, se dá o que sim. E, também, sabe, não há um aconselhamento para o governo, mas que não é, cuidado, o IDEI da minha Halok. Há noites de dia, sucat, boa tototu. Tamba, depois, o governo de nada, mas foi. Tamba, ministro balum, secretário de Estado balum, com arrogancia, lá, não há noites de dia, lá sucat, maluco. O Luco, que no Rumo a levar,ера aôc a at restadora, critica o temore disso, o césseco de stealing fatios, num momento, há uma crítica. E é uma solução, dada a ser a bolsa, mas a palácio presidencial, por ajuda, agora, de repente, a rei, não é? Não só lá, quinta-se manta, alguma. Depois, atividade, não é, mas foi, não era, atpa, liderança. A decisão do governo Nianê, fundador da Escola Colégio São Miguel Arcanso, ameaça o selo e o governo da Ciba Tribunal, também se dá o selo indemnização. O ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, clarifica a negociação com a barraira e a feira da ONU Tempo Naro, diretor da Escola Colégio São Miguel Rássico, mas que a coisa coopera o governo. Jânico Vicente, Derecha Menes, GMN.